Olá, olá a todos. Hoje é o último dia do ano de 2019. Muita coisa aconteceu neste ano que está quase a acabar. Eu venho desejar a todos vocês o ótimo 2020. Que consigam todos os vossos objetivos, que lutem para os vossos sonhos. Mas não desistem, porque eu também estou lutando para os meus. Apesar de ter sido um ano muito difícil, desde 2017 está a ser muito difícil. Mas eu espero que 2020 seja aquele ano fantástico. Aquele ano que a gente diz assim, este ano é meu. Eu vou vencer. Este ano não há nada que me leve para baixo. Vou construir os meus sonhos. É isso que eu desejo a todos vocês. Muitas felicidades. Tenham uma boa noite em família. Alguns de vossos amigos. Aqueles que estão doentinhos, assim como eu. As vossas melhoras. Desejo tudo, tudo, tudo bom a vocês. Um beijo enorme. Agora eu vou começar a fazer os nossos petiscos para a nossa ceia da 9. Os nossos docinhos. Não vou ser muitos. Acho que às vezes a gente tenta um ano novo na linha. Vamos lá ver. E então, antes de pôr as mãos na massa, antes de vir de tratar da minha família, que é mesmo assim. Pessoal, um beijo a todos vocês. Sejam muito, muito, muito felizes. E que 2020 seja maravilhoso. Tanto para mim, como para vocês. Tchau. Até para o ano.